O prédio, construído por volta de 1760 na Baía de Todos os Santos, entre a Ilha de Maré e o distrito de Caboto, em Candeias, tem 75 cômodos, incluindo uma capela integrada e já foi a casa grande de um importante engenho de açúcar. Em 1971, transformou-se no Museu do Recôncavo Vanderlei Pinho e agora está sendo restaurado pelo Prodetor Nacional Bahia. O governo da Bahia está restaurando esse museu que é belíssimo e essa interlegação entre você poder vir pelo mar, poder vir por terra, será algo genial, porque aqui além da restauração do museu, você vai ter restaurante, lugar de contemplação, lugar para fazer eventos, a restauração da capela, onde as pessoas vão poder casar e fazer o evento no mesmo lugar, ou seja, um lugar de integração, contemplação, em uma das regiões mais do Rio de Janeiro de Todos os Santos. Desde 1944, o sítio é tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, a paciência, a pesquisa e a técnica vão dando vida a obras de arte e estruturas que estavam esquecidas há séculos. Aos poucos, esculturas, colunas e painéis vão sendo redescobertos. Hoje, a gente tem aqui algumas peças encontradas que não estavam em projeto. Foi através da nossa pesquisa que encontramos algumas obras de arte que até então eu não encontrei registros fora da nossa pesquisa. Esses trabalhos estão sendo feitos trabalhos de suporte, de base, reestruturamento, para possivelmente, logo, bem próximo, a reintegração, fazer a ressignificação visual desse trabalho. Em Botelho, localidade de Ilha de Maré, cerca de 150 famílias que vivem na região estão vendo o PIR ser reconstruído e o entorno urbanizado pelo Prodetor. Além da valorização dos imóveis, toda a economia local será fortalecida. Melhora muita coisa, né? Vai ter mais gente para vir para aqui, a gente vai ter mais vendas das coisas, o marido, com o que pegar, um cirí, bom e melhor. Ao todo, o Prodetor está investindo cerca de 400 milhões de reais em 13 obras estruturantes do roteiro náutico e cultural da Bahia de Todos os Santos. O objetivo é preservar o patrimônio histórico e atrair investimentos para estas regiões, promovendo a geração de emprego e renda. Nós trabalhamos com a identificação de empresários para a identificação de potencial de investimento. Então, nós criamos a estrutura, fazemos as análises de projetos, fazemos a identificação de áreas e, juntamente com os empresários, nós podemos fazer a intermediação para as atividades essenciais. A Câmara de Treino do Bahia de Todos os Santos, ela administra os 18 municípios que estão na Bahia de Todos os Santos. Então, todos esses municípios estão recebendo recursos, recebendo treinamento, qualificação da mão de obra, alguns recebendo obras físicas, mas ela está administrando toda a Bahia de Todos os Santos, todos os municípios, inclusive Salvador, está sendo beneficiado com esse investimento do Prodetor. A Câmara de Treino do Bahia de Todos os Santos,